Salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Google FxWC, muito bem-vindo ao canal. E hoje estou com o Alifer na hora, mano. Quando eu mostro, então, galera, pra quem não sabe, eu vou falar um pouquinho do Alifer, né. O brother é meio da indiga, cara, ele treina só em casa, guarda o dinheiro, vê o espaço, é muito pequeno, mas o chefe dele tá sensacional. E hoje, ele veio treinar aqui comigo, mano, então a gente vai fazer um vídeo aí, treino de peito, só pra deixar aquela descontração no fim de semana, né, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. E bora estourar. O que você puder também, mano, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nada. E vamos pra parte mais da hora, né, olha, bora estourar. Opa, bora estourar aí, pra ver, mano. Opa, bora estourar aí, eu tô correndo. É, é. Opa, bora estourar, mano. Aí, galera, ó. O Alifer é que ele se chama de caixa, que é sacanagem. Não, mas tem isso. Ele tá de zoação, mano. Tá totalmente de zoação aqui, ó lá. Aí, ele meteu o móvel feio, né, no moral. Eu, por isso, ele não achei que ele tava morrendo, né, ó. Caraca, mano. Não tem o coração pra isso, não, cara. Me tá de treinado aí, na brincadeira, né, só isso. Galera, isso aqui é um supino inclinado, simplificado. E aí, tem um pneu aqui embaixo, ó. Com a madeira mesmo jogando embaixo. E vamos estourar tudo. E aí, tem um pneu aqui embaixo. O carro tá treinando meio abaixo da carga, tá? Ele meteu um alto a um aqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, galera, eu vou falar a real. Esse pezinho aqui tá pesado pra caraca. Não é não, Ale? Tá pesado, é pesado. Esse é pesado, né? Mano, tá pesado. É que não parece assim, porque a gente tá fazendo. Mas o Aleph, ele já tem um condicionamento físico bom pra caraca. Então, acaba facilitando pra fazer com uma carga um pouco alta. Só que não é um 100% de carga, porque a nossa mesa é improvisada. Então, a gente tem que trabalhar numa carga intermediária. Porque a gente tem que trabalhar o músculo e, ao mesmo tempo, não se machucar. Pra conseguir fazer um treino bacana e de qualidade. E aí, galera, eu vou fazer um treino bacana e de qualidade. E aí, galera, eu vou fazer um treino bacana e de qualidade. E aí, galera, eu vou fazer um treino bacana e de qualidade. Se eu tirar um basquete aqui, ele também não tem problema. Aí, tenta buscar o melhor possível. Então, o máximo é 15, o mínimo é 10. Mas se bater menos também. É normal que o músculo vai girar. E aí, acaba diminuindo a quantidade de refeição. E aí, galera, eu vou fazer um treino bacana e de qualidade. E aí, gente, tem aqui. Primeiro aqui, eu tô morrendo, então vamos lá, paraleladinho agora, com um palinho de 10 a 15 movimentos, o arfe já começou ali. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bate rosto, o monstro já tá capaz de virar, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá avisado, mano. É que é uma coisa, não. Já, já, mano. Mano, seu pequenininho aí tá, tá insano demais, tá bom, os pequenininhos, tá bom. Tá bom, os pequenininhos. E faz tempo, mano, que eu não fazia o declinado, o inclinado, tá ligado. Então, mano, na moral, ele deu uma esmagada boa. Esmagada, né. Aí, cai pra paralelar na sequência. Aí, eu falava, foda, vem pro seu último vídeo, aí você fez com 40 quilos. Cara, mas... É um bravo pra ver depois. É um fio passadioso, mano. É um fio passadioso, tá sendo o meu máximo. Você deve morrer, né, velho, tchau. É um fio passadioso. É um fio demais, né, mano. Galera, não se esquece de se inscrever no canal. Quero ver quem quiser fazer um treininho mole assim, que nem eu e o Alip tá fazendo. Quem quiser treinar também, né, Alip? Dá um salve, mano. E bora marcar um treininho também com esse seu espaço, FWM. E se divertir. Agora é minha hora de sofrer de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, é a parte mais divertida, eu não acho que não, mano, isso. Não, mano, 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 mano. O objetivo é de 10 a 20 agora, de 7zinha também, mole, mole, quem chegou a quem aqui, quero ver isso aí, fazer um treino bacana assim também em casa. E aí é a hora de estourar. Caramba, não sei você, Alex, mas o braço tá mole, tá, não, mano, tá tremendo, cara. Tô tremendo no nosso braço. Aham, não, mano, tá, pode ser demais. Agora é minha vez de confeir também. Hoje ele tá fazendo 3x10, cada movimento, custando sempre de 10 a 10. Se bater mais de 10, show de bola. Se não bater mais de 10, também não tem problema. Chegou a 10, chegamos no objetivo inicial. Mas a ideia é fazer além do balde. Mano do céu, parece que vai explodir tudo. Agora eu quero ver o Alifer sofrer de novo aí. Babo demais, mano. Pra expodir tudo aí, cara. Nossa, é louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ver que o raporão com pneu inclinado, suave, fora a gracinha do Alho e Fernanda no começo Porque eu achei que o Alho morreu, tá ligado? Aí não foi, ele tá de sacanagem Ramelão, mano, me ganhou na cara dura E a parte mais legal, né? Continuado, mano Galera, pra vocês que curtiu, eu não vou falar que vocês seguiu o canal do Alho, porque ele não tem Mas a gente é Broly da antiga, mais de 15 anos, né? A gente jogava bastante junto E coincidiu, né? A gente tá fazendo o mesmo tipo de treino E todo fim de semana a gente marca sempre alguma coisa A gente marca um treininho Mano, joga um basque? Baramba, né? É, tem essa parte mais legal Mano, a gente treina primeiro uma hora, uma hora e meia, né? E depois a gente vai jogar um basque, mano Eu tava vinte pra caralho jogar um basquete Aí eu chego o Alho Mano, bora treinar e bora jogar um basquete Eu falei Olha isso Tá, ganhou um rolê E aí, mano? Como é que eu tô treinando com você, mano? Foi da hora, cara? Da hora, da hora Gostei 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 Mano, é demais Ele é um pouco tímido assim, eu também era igual Você vê que ele nem sabe como da capa, né? Mano, ele tem um shape da hora pra caraca, assim Mas assim, quando a gente tiver a vontade Se a gente quiser treinar mais aqui Com certeza Vamos ver muito mais Obrigado Bora marcar Vamos treinar Vou divertir E a parte mais legal É treinar, mano Treinar Treinar É igual É a melhor coisa, mano É a melhor coisa, mano É bom demais, né mano? Galera, pra quem curtiu o vídeo O motivo tudo que rolou aí O... Como eu não tenho edição, então eu travei aqui um pouquinho Só ia falar pra vocês Quem quiser ver treinos também, ó Sempre no final do vídeo Vai ter clip de algum lado aqui Vai lá, clica E vê tudo que tá rolando nos vídeos anteriores E tem uma playlist também que tá bem do lado Em algum lado também Que eu não lembro aonde Clica lá E confere tudo que tá rolando Agora tem várias playlists de maneira De todos os treinos Que a gente vai fazendo Sempre no anterior Vai tá Em algum dos lados Então é só clicar E cumprir o último treino Na descrição que você precisa Com o apoio de meter o shape E... Ficar... Dourado também, né mano? Não se esquece no canal Tô, né?